Olá, tudo bem com vocês? Começando a Conexão Legislativa de hoje e aqui comigo hoje a Maiana Zadis, coordenadora do Centro de Pesquisa sobre Genoma Humano e Células-Tronco da USP, uma conversa muito importante, nós já encontramos a Maiana outras vezes aqui na Rede Alespe, é sempre importante saber em que momento estamos de estudos e estudos relacionados ao genoma e também a Covid-19. Professora Maiana, bem-vinda ao Conexão Legislativa mais uma vez, tudo bem com a senhora? Tudo bem, muitíssimo obrigada pelo convite. E eu falava justamente agora no início do seu programa, né, que nós já ouvimos a senhora algumas vezes aqui na Rede Alespe, contando sobre essas questões de genética e Covid-19, recapitulando um pouco, né, até porque a audiência é rotativa, pode ser que muitas pessoas que estão nos vendo agora não tiveram oportunidade de ver as outras entrevistas da senhora, eu lembro que a grande, o grande ponto de interrogação lá atrás era por que algumas pessoas são mais predispostas quando tem a Covid a ter agravamentos dela, né, e a senhora contava pra gente justamente que o perfil genético conta muito, né, das pessoas. Então, eu dirijo o Centro de Pesquisas em Genoma Humano e a gente vê em doenças genéticas que pessoas que têm a mesma mutação podem ter muitas vezes um quadro grave, um quadro intermediário, ou às vezes tem a mutação e tem uma coisa muito leve ou não tem sintoma nenhum. E isso é explicado pela genética. Então, quando a gente começou a ver a variabilidade clínica na Covid-19, vendo que algumas pessoas desenvolvem quadros muito graves e vão a óbito, outros têm formas intermediárias e outras têm quadros muito leves ou não tem sintoma nenhum, isso nos chamou atenção e a gente acredita que isso tem uma influência genética, né, que a tua, o teu componente genético, o teu genoma influencia a resposta ao Covid-19, né. Então, a gente começou a pesquisa no início da pandemia e pra gente tentar entender por que que tinha essa variabilidade, nós resolvemos focar nos extremos, tá. Então, nós pegamos por um lado os casos graves que foram a óbito e principalmente os jovens sem comorbidades, e isso é uma colaboração com o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina, e então esses casos graves iam pra autópsia e ele nos dava, então, um material pra gente poder estudar o genoma o genoma dessas pessoas. E no outro extremo, nós começamos a verificar, estudar pessoas que tinham sido infectadas e que tinham formas muito leves ou, muitas vezes, dizer, olha, eu não tive sintoma nenhum, eu tive alguns espirros e só isso, né. E, então, a gente estudando os extremos, você tem a maior chance de descobrir quais são os genes que atuam, né. E aí, nesse, durante o início, quando nós começamos esse projeto, me chamou a atenção um casal, um amigo nosso, que me disse, olha, o marido, meu marido, teve covid-19, ficou duas semanas muito mal, com febre, com todos os sintomas, e a esposa que cuidou dele, e repartindo e compartilhando a mesma cama, sem máscara, não teve absolutamente nada, né. E eu achei que era uma coisa rara, me chamou a atenção, né. E como isso foi logo no início da pandemia, em fevereiro do ano passado, eles ainda tinham muito pouco teste de diagnóstico, mas depois que acabou, que ele ficou bem, eles foram estudar a sorologia e viu que ele tinha anticorpos, ele tinha desenvolvido anticorpos e ela não tinha desenvolvido nenhum, não tinha anticorpos na sorologia, né. Bom, e aí me interessei pelo caso e comecei a perguntar, vocês conhecem outros casos assim, escrevi artigo em jornal, as televisões se interessaram também, e nós abrimos, então, um e-mail especial para receber e-mails de pessoas que poderiam se voluntariar para esse estudo, e para minha surpresa, nós recebemos mais de mil e-mails, desde então, de pessoas que disseram, olha, a gente está nessa situação, o meu marido teve, eu cuidei dele e não tive nada, ou a minha esposa teve e eu não tive absolutamente nada, tá. E aí nós, então, esses casais todos nos escreveram, dizendo que eram voluntários para pesquisa, e nós selecionamos cem casais, duzentas pessoas, pessoas para fazer o estudo do genoma dessas pessoas, né. Infelizmente, a gente não consegue fazer de todo mundo, porque o estudo do genoma é um estudo caro, não é uma coisa trivial. E nós coletamos, então, essas amostras, já sequenciamos o genoma dessas duzentas pessoas e estamos analisando, tá. Então, o que que a gente acredita agora? Quando você tem uma condição que é rara, isso pode ser explicado por um único gênero, tá. Por exemplo, no caso da AIDS, do HIV. No caso da AIDS, quando teve toda a epidemia de AIDS, principalmente na África, se viu que algumas pessoas eram resistentes, tá. E aí, o que que se descobriu? Que essas pessoas resistentes tinham uma mutação em um gen chamado CCR5 e esse gen impede a entrada do vírus na célula, tá. É como se fosse uma porta com um cadeado, né. E, então, isso explicaria por que que essas pessoas são resistentes ao HIV. Mas isso é raro, né. Diferentemente da Covid, onde a gente vê que a ser resistente é uma característica relativamente comum, tá. Pelo número de e-mails que a gente recebeu, pelo número de pessoas que dizem, eu tive muito contato e não tive nada, a gente vê que é relativamente comum, né. E aí, quando você tem uma característica que é relativamente comum, ela geralmente é explicada por uma herança que a gente chama de uma herança complexa, ou uma herança multifatorial, que depende de vários fatores. O que quer dizer isso? Que geralmente depende de muitos genes, cada um com efeito pequeno, né, e que interage com o ambiente. E, no caso, o ambiente seria a exposição à Covid-19, né. E aí, então, por um lado, é uma boa notícia saber que tem muito mais gente resistente, né, do que a gente imaginava. Mas, por outro lado, do ponto de vista genético, é mais difícil a gente achar todos os genes que estão envolvidos nessa resistência. E aí, nesse contexto, né, professora, a gente vê o quanto realmente é complexo, né, a senhora falou de herança complexa, é uma questão complexa e é por isso, né, que a gente mostra para quem está ouvindo, vendo a gente nesse momento no Conexão Legislativa, o quanto, né, as pesquisas com relação não só ao vírus em si, né, a gente tem falado muito do vírus em si, mas do que, do entorno dele também, essa questão genética, questão de ser imune a ele ou não, né, é uma coisa vai dependendo, vai sendo ligada a outra, né, na verdade. Isso chama atenção, quando a senhora fala, né, casais que dividem a mesma cama, sem máscara, né, um teve, o outro não, né, por todas essas questões, e a gente vê, às vezes, também na mesma casa, não só os casais, mas os pais com filhos, que um tem e o outro não tem, e às vezes as pessoas acham, ah, não, mas é porque só a imunidade de um ou de outro é melhor que um e o outro. Não só isso, né, a ciência vem aqui para explicar, justamente, independentemente se um ou outro pegou, a gente tem que entender que estamos num momento mais peculiar e mais complicado e de letalidade maior da Covid-19, e temos essas questões também das novas cepas. Eu sei que eu fiz essa pergunta para a senhora nos bastidores, mas eu quero trazer ela aqui para o nosso programa, porque às vezes as pessoas podem pensar, ah, eu estou imune ao vírus lá de trás, será que eu posso estar imune a essas novas cepas? O que a ciência hoje tem para dizer para a gente, com relação à resposta a essas novas cepas? Há algo, já, que a ciência consiga definir sobre isso? É, a gente não tem ainda nenhuma definição, mas a gente está vendo que tem pessoas que não foram infectadas pela primeira cepa e estão sendo infectadas agora. Não é o comum, é mais raro, né? Acabou de sair um estudo em Israel, onde eles estudaram milhares de pessoas e viram que uma em cada mil pessoas se foi reinfectada depois de três ou quatro meses, né? Então, também tem isso, tem a possibilidade de você se reinfectar e provavelmente a reinfecção é pela nova cepa, né? Por um vírus com mutação. Então, a gente não pode garantir que você tenha uma imunidade completa para toda a vida, né? Que é o que acontece com a gripe, né? Quer dizer, se a gente pudesse ter uma vacina que dissesse, ah, nunca mais você vai ter gripe na vida, seria uma maravilha, né? Mas a gente sabe que não é assim, porque esses vírus mutam muito, né? E você, por isso que tem que tomar reforço no caso da gripe de vacina todos os anos, né? O que a vacina está nos prometendo, obviamente também não é 100%, mas essa é a grande esperança, é que mesmo que você seja infectado, você vai ter uma forma leve, como se fosse realmente uma gripe e não vai ter uma forma grave que requeira hospitalização ou UTI, né? E essa questão, a minha curiosidade também é essa questão, professora, se por acaso há um tipo de influência genética efetiva, eu sei que ainda não se tem essa resposta, mas a senhora, enfim, já estuda essa questão há muitos anos, né? Conhece bem essa questão. Pode, lá na frente, realmente ter essa correlação genética para essas novas cepas, no sentido das pessoas passarem por essas novas cepas, algumas de um jeito, outras terem mais dificuldade quando tem a COVID? Eu digo isso por quê? Porque o que a gente ouve, né? Os noticiários, que as novas cepas, elas são mais letais. E as pessoas, quando contraem a COVID com essas novas cepas, o processo de recuperação é mais complicado e, às vezes, mais intenso os sintomas, né? Isso tem a ver, efetivamente, com a genética das pessoas ou o vírus, como ele vai mutando e com as novas cepas, é impossível se ter um norte nesse sentido. Então, sabe como é que a gente poderia responder essa pergunta? Se a gente tivesse agora, sei lá, 100 casais, vamos dizer, onde um foi infectado pela nova cepa e o outro permaneceu resistente, tá? Então, aí a gente poderia dizer, né? Você vê que não é uma coisa fácil, né? Mas uma outra questão que eu tenho é a seguinte, essas pessoas que a gente estudou, que a gente chama de resistentes, elas não desenvolveram anticorpos, tá? Então, você tem duas situações, você tem pessoas que são infectadas e você sabe que elas são infectadas porque elas dão o estudo da viremia positivo e tem anticorpos, mas não desenvolve sintomas e tem aquelas que não tem, que estão expostas e não tem nem a viremia positiva, nem os anticorpos, né? Então, essas a gente chama de resistentes. A minha pergunta agora é, será que essas pessoas que são resistentes, que foram expostas e não desenvolveram anticorpos, elas vão desenvolver anticorpos depois da vacina? Pode ser que não, né? E o que não quer dizer que elas não vão ser resistentes, né? Então, eu teria muito interesse, nós estamos chamando, convocando voluntários que foram classificados como resistentes e que estão tomando a vacina para a gente testar eles de novo um mês depois da segunda dose, né? Para ver se eles desenvolveram anticorpos ou não, né? E isso também vai ser uma resposta interessante que ninguém, eu acho, que estudou até agora. Pois é, isso é muito interessante e isso me deixa, assim, curiosa nesse sentido que eu acho que é o que muita gente está sentindo agora porque ao mesmo tempo que tudo nessa pandemia vai se tornando novo, né? Com relação a novas cepas, de como se tratar essas novas cepas, de como o paciente reage a novas cepas, a ciência também vai se adequando a esses novos momentos, não é? Eu sei que muita gente gostaria de respostas rápidas agora, mas a ciência é um processo, né? Como a senhora falou, seria bom se já tivéssemos os voluntários para pesquisa nesse momento, mas é preciso colher as informações, ter primeiro os voluntários, depois colher a informação para daqui a um tempo você entender como funciona. A senhora que já conhece tão bem esse processo das pesquisas, né? Para a senhora, como é que é essa relação nesse momento com uma pandemia que muda a todo instante, não é? Porque é preciso entender como a ciência funciona e entender a agilidade do vírus, né? É muito disparo ali. Então, eu tenho sentimentos muito controversos, né? Porque, por um lado, eu gostaria que não tivesse mais ninguém com Covid, né? E dizer, eu preferia parar a pesquisa que não tivesse mais ninguém infectado, né? Por outro lado, para a gente responder essas questões, você precisa ter mais gente infectada, né? Agora, você perguntar o meu sentimento, eu preferia poder parar a pesquisa e dizer, olha, não tem mais ninguém infectado, quando o vírus desapareceu, né? Mas um outro dado interessante que eu comecei a falar e não desenvolvi são a questão dos super-idosos, né? A gente se interessou também por super-idosos que, como eu falei, ou tiveram formas leves e se curaram ou ficaram assintomáticos, né? E eu venho estudando super-idosos antes da pandemia, principalmente agora centenários, né? A gente quer entender o que faz uma pessoa passar dos 100 anos e continuar saudável, né? E aí, de repente, eu vi no jornal um anúncio, olha, fulano saiu do hospital e está com 99 anos, está com 100 anos e conseguiu se curar da Covid. E nós começamos a ir atrás desses casos todos, né? E conseguimos coletar até agora 13 casos de centenários, né? Com idades indo de 100 a 114 anos. A mais idosa tinha 114 anos, tá? E se curou da Covid. E as pessoas me perguntam, como é que você explica? Eu falo, eu explico, porque essas pessoas têm o que a gente chama de genes de resistência. Para qualquer coisa, aguento qualquer desaforo do ambiente até uma Covid-19, né? Então, essas pessoas também podem ser muito informativas. E uma... Então, o que a gente está fazendo, que estudo a gente está fazendo com essas pessoas? A gente hoje tem uma tecnologia onde, a partir do sangue, eu posso, no laboratório, reprogramar as células do sangue e fazer qualquer tecido no laboratório. Eu posso pegar sangue teu e fazer no laboratório células neuronais, tuas, células musculares, células pulmonares, células dos vasos sanguíneos, enfim, qualquer tipo de célula. E nós, então, estamos fazendo isso com esses idosos e nós vamos infectar essas células com o vírus, o coronavírus. E aí, sim, a gente pode testar as diferentes cepas do coronavírus. A gente pode testar a cepa inicial e essa comutação e ver se ela destrói mais os tecidos, essa nova cepa, se ela penetra mais nos tecidos ou se ela ativa genes diferentemente. Então, essa é uma pesquisa que a gente pode fazer, que a gente quer fazer, mas é a longo prazo. Você não faz isso do dia para a noite porque só a reprogramação celular e você fazer a linhagem celular demora alguns meses no laboratório. Mas é uma outra questão que a gente quer responder. E justamente nessas respostas e nessas linhas de pesquisa, até como a senhora falou, para você sequenciar, ter a linhagem, enfim, demora meses, né? Deixar claro porque as pessoas acham que a ciência pode acontecer do dia para a noite. Não é assim, né? Você tem um tempo para que isso aconteça. Mas lá na frente, esse entender os pacientes super resistentes pode, lá na frente, de algum modo, auxiliar no restante da imunização das pessoas. Quando eu digo imunização, não estou dizendo só da vacina aplicada no braço, mas também de prevenção, não é? Lá na frente, quando a gente tiver a pandemia controlada. Com certeza, porque como é que funcionam essas pesquisas? No momento que você diz, olha, tem um gene nas pessoas resistentes que é muito mais comum. O próximo passo, o que esse gene faz? Então, se eu descubro que ele é responsável pela produção de uma determinada enzima ou uma determinada proteína, que é mais frequente, que é mais abundante nessas pessoas do que em outras pessoas, isso pode virar um tratamento. Então, é por isso que isso nos interessa. Então, enquanto a maioria das pessoas está estudando as formas graves, nós estamos interessados justamente nos resistentes, naqueles que conseguem driblar o coronavírus, o SARS-CoV-2, porque, inclusive, isso poderia ajudar a combater outros coronavírus que poderão vir no futuro. E é justamente essa fala da senhora que, imagino que quem nos assiste agora, tem aquele fio de esperança. Digo por quê? Porque a gente está num momento crítico, que todos querem resolver o aqui e agora, porque as pessoas precisam se imunizar, estamos no momento de pandemia, talvez no maior descontrole dessa pandemia, tanto no Brasil, quanto em outros países do mundo, mas a gente tem que acreditar que esse momento triste que nós estamos passando vai se findar, mas, como a senhora já bem disse e outros especialistas dizem, a imunização, quem sabe, da COVID-19 vai ter que ser para o resto da vida, né? Entendendo como esses resistentes funcionam, esses genes funcionam, é isso que a senhora disse, você traz um tipo de tratamento e aí você pensa em não voltar, a gente, né, imagina, em não voltar a essa pandemia e o estudo, se em algum outro momento da humanidade acontecer uma outra pandemia como essa, se tem como base os estudos, né? Então, a gente vê que a ciência, ela vai permear o fio condutor de toda essa história, né, Maiana? Pois é, e eu acho que o lado positivo dessa pandemia toda foi mostrar a importância da ciência, né? Porque quando se falou no começo do ano passado de vacina, ninguém podia imaginar que ia se desenvolver vacinas com tanta rapidez, né? Ainda a gente precisa produzir mais vacinas porque a população mundial de 8 bilhões de pessoas não é trivial você vacinar todo mundo, né? Mas de qualquer maneira foi um avanço gigantesco da ciência de poder começar a desenvolver vacinas em meses, né? Porque em dezembro do ano passado já tinha muita gente sendo vacinada, né? E nos Estados Unidos, eu li hoje ou ontem que o Biden vai dar 250 bilhões de dólares para a ciência e tecnologia. Então ele vai fazer um investimento maciço e a gente olha isso com uma com uma inveja, uma inveja positiva, né? Vamos dizer, porque no Brasil cada vez a gente tem menos dinheiro, né? Para pesquisa, né? Então o mundo todo, o mundo, os países desenvolvidos entenderam a importância de você aplicar em ciência. Porque você não descobre, não é porque eles fizeram as vacinas de uma hora para outra porque eles receberam esse dinheiro recentemente. São anos de investimento, de estudos, de treinamento para você poder chegar lá, né? E aí quando acontece uma coisa dessa você está preparado, né? Para poder ter respostas o mais rapidamente possível. E esse é outro ponto, a gente está encaminhando para os minutos finais do programa e esse é um outro ponto que sempre quem está no mundo da ciência e conversa com a gente aqui fala, né? O quanto é importante a continuidade das pesquisas e a continuidade das verbas para a pesquisa, não é? Não adianta ter agora uma verba e daqui a alguns meses é ser tirada essa verba, porque a ciência é constante, não é? Exatamente. E a ciência você não pode parar. No momento que você para, não tem volta. Não é que nem uma casa que você diz, olha, estou sem dinheiro, eu vou parar um pouquinho à construção, daqui a seis meses eu retomo. Não, se você não continua, você perde tudo aquilo que você já fez, né? Então tem que ter continuidade. E justamente nos momentos de crise, os países desenvolvidos mostraram que era mais importante ainda você aplicar em ciência e tecnologia, né? E é uma pena porque a nossa política federal ainda não caiu não caiu a ficha sobre a importância de se investir em ciência e tecnologia. Felizmente, em São Paulo, nós temos a FAPESP, a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, que tem sido, assim, crucial para as pesquisas que a gente vem desenvolvendo desde os 50 anos atrás, né? E que a gente, felizmente, vai ter continuidade. Mas não é suficiente, né? Para o país todo, a gente precisa de muito mais do que isso. E a outra coisa é, deveria haver um incentivo para a iniciativa privada também investir em ciência e tecnologia, como faz nos Estados Unidos, né? Então, deveria ter incentivos fiscais para que a gente pudesse ter mais iniciativa privada dando dinheiro para a pesquisa, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente teve um aporte, uma ajuda muito importante da JBS, né? Justamente para pesquisas em COVID. Mas a gente precisa de mais gente, mais empresas investindo em ciência e tecnologia. Isso é, é um avanço, né? Quando você coloca a iniciativa privada em conjunto, né? Para algumas ações, a gente já discutiu aqui na Rede Alesp, algumas outras questões de se colocar a iniciativa privada junto com o setor público, que às vezes a administração pública não consegue, por N motivos, ter verba para tudo, né? E que a iniciativa privada, dentro de modos, moldes corretos, conseguem, né? Ajudar essa questão, trazendo para agora, para a gente finalizar o programa, trazendo para agora até a nova a nova fábrica do Butantan para as vacinas, tem também um aporte de empresas por isso, para acelerar o processo, né? Até o presidente do Investe São Paulo conversava com a gente justamente por isso, sobre isso, que a iniciativa privada ajudou o processo a acelerar a construção dessa fábrica que no segundo semestre vai ficar pronta, porque só se dependesse de chamamento público, o tempo de espera seria maior, então essa é uma questão que a senhora traz para a gente, muito importante e que com toda certeza a gente vai falar em outro momento aqui também na Rede Alespe e atualizando também essas questões aí que a senhora contou para a gente das pesquisas, tá bom? Tá ótimo, muitíssimo obrigada, a gente precisa muito do apoio de vocês. Obrigada senhora, professora Maiana, e você que está em casa já sabe o que eu vou falar, Corre lá no nosso canal do YouTube, reveja o programa, passe para os seus contatos que é sempre muito importante ter informação de qualidade e a gente se encontra em outro momento aqui da Rede Alespe. Eu volto. Tchau. Tchau. Tchau.